Lá game play, vamos quebambos Malfitão AP Oh, só tem papel lá, velho A chance disso aqui dar certo é gigante, pai Vou dar B Ah, é skinzinha Ah, é zica, velho Pegou as duas bolas do Gigi, ó Duas bolas do Gigi, ficou meio... Ficou meio capa, né? Por que esse cara tá invadindo aqui, velho? Ah, não troquei tringade, velho Cê é bobo? Bora, gente Tá querendo ter invasão aqui, velho Esse cara é bobo Cê é maluco tonto, né? Mano, só tem que pegar um papel lá, tio Bora Moriou Pop, top, Ione Kaisa no mid, velho Kaisa mid Bora Dale Danada, vou esmaitar isso aqui Peraí, se eu não era esmaitar, mas agora eu já fui Tem a long Gigi, né? Olha ali, olha ali Show E deu 4 E deu 4 Lama madeira Lama madeira Lama madeira Mano, o que que o time deu B, mano? Time de catapa gigantesca, tio Tem que ir lá Nada a ver Tá bom, peguei a XP da catapa Nível 5 Show Mano, vocês vão ver Tá tudo Tá tudo indo de conforme o esperado, velho Tudo indo conforme o esperado O que isso significa lá na madeira? Ó, é que ela tá mamando Vai mamar pra mim Lama madeira, pô Ué Vou fazer lobo Lobo blue Agora vai fazer a jungle mais rapidão, velho Tipo, quando você põe nível 3 no E A jungle que você faz em área é muito rápido agora Tá ligado? Em área, né? Quando é um bicho só ainda demora Hum, bom blue Olha lá os mocos no bote Oi, fio Ainda ali no nível 5 24 de farm Podre Eu tenho que dar 2 golpear pra transformar meu golpear, mano Cara, esse cara Esse cara não tem ult, velho Vou matar ele lá Ah, é muito bom, né, velho Não tem como, mano É muito bom isso aqui Bom, seguinte Eu matei 2 inimigos pra ter minha redução de ult Já tá com 103 segundos, velho A mulher lá no bote, lá A magra Hum, morreu Jogando com o chat? Sim Como é que você sabe? Ah, você mata esse maluco, velho Continua, boco Isso, continua, bobo E morreu Seguinte O Pukê agora 2 e 100 Esse cara morreu Foi dives Vou fazer arauto Mano, só tem um problema nesse arauto aqui, né, família Não tem golpear, né Eu não posso botar base agora, mano Olha isso aqui Botar só 300 de gold pra fechar item O bom que quando você joga o Q Você ganha move speed, ó Rapid decks Bom, matei 3 Falta matar mais a bot lane, hein, mano Matando a bot lane eu já pego a minha runa Como é que tava agora? 107 Se liga, o Nidalee tá indo no top, mano Acho que eu vou dar um contra-gang Mano, ele não tá vindo aqui É, vai ter que sobrar pra esse maluco mesmo Cadale Ah, melhor do que dinheiro achado Boa, tudo Boa,ど Boa, tá limpa, tá limpa, tá limpa Daqui, desgraçado Sai Dá-lê Agora vocês vão ver, hein Agora vocês vão ver o Dan, ó O John, ó Agora vocês vão ver o John, ó É, queria falar não, hein Oxi, malha, deu nem tempo do cara o tava Opa Ai, ela conseguiu clicar, velho Que pererecuda Vou fazer isso aqui na loucura, sem golpear Pra eu me roubar no quê? Dá-lê Dragão montanha Vai ser dragão do inferno, família 100%, pode provar aí Pode anotar Dragão do inferno, 100% Eu vou tá de base e fechar a mejinha, hein, mano Ô caralho, vou matar o bot de novo Já botou minha ult de novo Tá pegando fogo, bicho É, tá pegando fogo, bicho Põe pro cara Só tem R R de rolado Ou R De PC, meu Champion sem mecânica Eu sei das minhas limitações Você não Você não sabe Mano, esse cara vai tiltar, velho Isso que eu tô com Aí Opa, ela tá na hora alta ou subindo? Tá na hora alta ou subindo? Ai, mano Não tem como, velho Não tem como, mano Quem falta matar? Gata gorda Eu vou atrás da moeda toda hora, mano Um, alemido... Um, alemido foi eliminado Sabe? O alemido foi eliminado Um, alemido foi eliminado Como isso? Só vem se tiver R Tá bom Não vou usar R Mecânica zero Acabou, Ló, velho Já tô tirando onda com a cabeça dos malucos Eu tive dó, velho Tive dó Tive dó Não vou ter mais dó Acabou Pô, deixei ele dali fugir Devia ter matado de novo Desgraçado do caralho Cadê a mulher, velho? Cadê a mulher, velho? Ah, ele dali fugiu, tio Ai, toma no seu c... Boi, ô Caralho, é só tapão, né, velho? Pei, pei, pei Que porra que é essa? Dragão do vento? Tá ótimo Reporta Nidali Coitada Nidali, hein, mano GG, Nid e Django Aqui tem um dia Ei 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 Eu Tchau.